Fala aí galera do canal 7Henrique7Tutoriais, quero dar um alerta aqui pra vocês, vocês ficarem atentos aí, alguns inscritos aí entraram em contato aí comigo aí pra estar falando sobre duas plataformas em especial que estão vindo aí agora, né, mas que eles pedem um absurdo de informação sua pra estar te fazendo pagamento, mas o tanto de informações que eles pedem sua, daria pra eles mesmos criar uma conta bancária, uma conta em vários lugares, utilizando as informações que pedem aqui, tá, então eu acho-se muito desnecessário, muitos inscritos acharam desnecessário, e eles falam que eles estão lá nos Estados Unidos, eu estive analisando essas plataformas aqui, né, tem o nome, tem o número lá, né, dos Estados Unidos, eles mostram foto deles, supostamente seria a foto deles, entendeu, número lá, eu já morei nos Estados Unidos, tenho muito contato lá nos Estados Unidos, sei de onde é, até mesmo o DDD no caso que é mostrado ali, né, daria até como buscar, rastrear, encontrar onde é, entende, mas fala que a empresa, igual essa daqui, eles mencionam que a empresa deles está nos Estados Unidos, entendeu, está nos Estados Unidos, CNPJ é aqui do Brasil, mas eles estão lá nos Estados Unidos, eles alegam que eles precisam disso daqui pra fazer o pagamento de lá pra cá, e por isso que uma empresa internacional eles fazem assim, que ainda não tem Paypal, pô, ainda não tem Paypal, cara, você mora nos Estados Unidos, onde o Paypal foi, praticamente, é criado aí, né, entendeu, não tem Paypal aí, eu já criei Paypal, é conta bancária, é conta empresa, Paypal é muito mais fácil, mais simples, em 30 minutinhos no máximo você faz isso, então pode, consegue, vai fazer isso, uma transferência bancária, mas não consegue fazer uma transferência pelo Paypal, aí o Paypal, ele cobra porcentagem, mas você não falou aqui no seu vídeo que vão cobrar aí 3,7%, o Paypal cobra 3%, entendeu, de transferência, e aí é 3,7%, né, então muito estranho, ó, CPF, porque se quer meu CPF, você vai mandar o dinheiro dos Estados Unidos pra cá, se quer meu CPF pra quê? CPF serve aí nos Estados Unidos? Ah, pra comprovar a sua conta, comprovar a minha conta, quando faz o cadastro ali, vai um e-mail pra mim, de confirmação, não é? Você não tem algum sistema aí pra identificar o IP da pessoa, pra ver da onde ela tá acessando? Não tem? Se não tiver, eu posso fazer pra você, entende? Essa ideia é simples, tem eu, tem um grupo aqui que eu conheço que são programador igual eu, tu pode fazer isso, ó, a agência, coloca aqui um sistema bancário, que é fazer uma coisa bacaninha, né, porque vocês vão receber, dá pra receber aí pelo, pelo, você recebe, não é pela empresa nenhuma de vocês, você recebe isso aí pelo AdSense, entendeu? Os anúncios são do AdSense, o AdSense vai enviar pra vocês, e dá pra cair sim, aí nos Estados Unidos dá pra ir pra conta direto no PayPal, vai cair na sua conta, você transfere pelo PayPal, e do PayPal você transfere pra cá, qualquer coisa, entra em contato aí que eu te ensino a fazer isso, né? Não é querer ser arrogante, que não, a gente tá cansado aqui dessas empresas, dessas empresas que vêm aqui, passa a perna em todo mundo, depois põe a fora. Cara, ó, nome, e-mail, cara, pede e-mail, senha, seu estado civil, cidade, seu número, e ainda entra, e eles querem confirmar que o seu número é esse mesmo, eles entram em contato pra ver se esse WhatsApp é seu mesmo, se esse número é seu mesmo, né? Ó, nacionalidade, bairro, endereço, tal, beleza. Todo mundo tem um pouco de noção de receber dinheiro, que já trabalhou com isso, e sabe que não precisa de nada disso daqui. Pra mim, receber o dinheiro, eu só preciso disso daqui, ó. O que for necessário aqui, é apenas colocar nome, de que país você é, não precisa CPF. Cara, com o CPF, você tem um monte de informação, consegue um monte de informação sobre a pessoa. Olha aqui a conta aqui, ó, do ADS Terra, esse daqui é do ADS Terra, que eles têm opção de PayPal, ó. Tá vendo? Tem opção aqui de PayPal. Você pode entrar aqui no Propeller também, a mesma coisa, o mesmo sistema. Veja aqui no Demonetize, o Demonetize é uma excelente plataforma, tá? Pagam certinho, ó. Título da conta, quando você coloca aqui pra receber em conta bancária. É a empresa que tá na Europa. Olha só. Nome do banco, código postal, que é o CEP, entendeu? Cidade, o IP, né, e o Swift, é... Swift, tá? Cidade, endereço. Tá pedindo aqui seu CPF? Não tá pedindo. Entendeu? Tá pedindo aqui seu CPF? Não tá pedindo. Tá pedindo igual aqui, tá falando aqui, ó. Envie aqui, ó. Documento de identidade, frente e verso, comprovante de residência, assinatura sua no papel e foto de perfil. Que absurdo. Com essas informações aqui, se eu tenho um site que a pessoa me dá todas essas informações, um hacker, tem um site que a pessoa dá todas essas informações aqui pra ele, cara, se ele for aquele hacker do mal, ele pode entrar em... Nossa, cara, sabe? Pode fazer muito um arraso na sua conta. Um arraso. Ele só vai precisar descobrir de uma forma bem simples aí qual a sua senha de determinadas contas do banco. Quando a pessoa, quando o banco, tipo, Nubank, tentar conferir a sua identidade, vai falar, qual é o seu número de celular? Ah, meu número de celular é esse. Você é solteiro ou é casado? Ah, eu sou solteiro. Aham, qual a cidade? Você mora? Eu moro nessa cidade aqui. Pode falar pra gente o número do seu CNPJ? Ah, meu CNPJ é esse daqui. Qual o seu banco? Tá, meu banco. Pode enviar uma foto pra gente, frente e verso da sua identidade? Ok, eu vou enviar pra vocês. Ah, não, olha, a gente precisa ainda de uma assinatura sua no papel. Ok, eu vou enviar pra você. Manda uma foto sua de perfil, aí eles pegam, já tem tudo isso daqui, enviam. e conseguem isso. Você tá entendendo? Então, não tem necessidade, num momento ainda, não recomendo essa plataforma. Quando eles vão melhorar isso daqui, essa questão, tá? Pode colocar assim, pagamento PayPal, que eu já morei nos Estados Unidos, já em 30 minutos, você cria uma conta bancária, empresa, uma conta empresa, no PayPal americano, que é excelente atendimento. Ah, eu não falo, é porque eu criei, mas eu não falo. Fala assim em inglês, cara. Você não fala, tem atendimento lá em, em espanhol, ele vai ter atendimento também em português, no PayPal lá. Vai fazer tudo isso. Então, fica alerta aí pra vocês. Galera, compartilha esse vídeo aqui pra outras pessoas, vê e fica atenta aí, com essas duas plataformas aqui em especial. Beleza? Até retirei, muitas pessoas, na verdade, retiraram anúncios, porque pediram, né, pra mim tá fazendo aqui, estão com o pé atrás aí com eles. Beleza? Fica atento aí. Fica atenta aí. Fica atenta aí.